Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, ó. Estamos no Rio Grande aí pessoal, ó que bacana, ó, água limpinha, ó, água cristalina, olha só, tá chegando um barco ali dos pescadores, ó, que bacana, ó, a Angélica tá ali sentadinha, aí, que bacana, bacana, né pessoal, tem água limpinha, ó, nosso beijinho, pessoal, deixa os barcos aqui, ó, quer dizer, os carros, e vem com os barcos, ó, que bacana, ó, os peixinhos, ó, que bacana, vocês venham aqui, ó, quê? Maravilha, aí os peixinhos. Com uma ave limpa aqui. Que maravilha, né pessoal? Muito bacana. Pessoal põe o carro na arma e coloca o barquinho dentro. Nossa, a água tá tão limpinha, dona Angélia. Né? A água, né? Puxa, limpinha, limpinha a água. Ela vai recolher o barco. A água tá limpinha? A água tá limpinha? Tá limpinha, limpinha. Tá cristalina? Tá cristalina. Eu posso falar também, né? Porque bom dia, gente. Bom dia, gente linda, bom dia. Boa tarde, uma excelentíssima noite. Se vocês podem observar nos vídeos, o Hélio já falou muitas vezes da cachorrinha que é bonitinho. E eu posso falar que o rio é bonitinho. Muito bonitinho o rio. Muito bonitinho. Bonito. Água cristalina. Gente, estamos aqui no Rio Grande. Rio Grande, onde tem os pescadores que estão tirando o barco do rio. É. Provavelmente, não sei se pescou os peixes. Gente, mas aqui... holdindo o barco do rio. Olha aqui. Olha aqui. Obrigada! Olha aqui. Neve que tira facinho, né? Tira facinho, não é? Tira facinho, sério? Safe! dogma. Apagada!! É. Apagada. É. Gente, aqui tem um peixe que eu... olha que eu... gente... É os filhos do... É, né? Ah, é verdade! Deve ser. Gente, tem um peixinho aqui que, olha, chama-se o porquinho. O filézinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, o porquinho. É pequenininho. Olha, você não é, você não é, você não é, a varinha. Ah, não, tem culpa, é uma varinha dessa. Olha, olha. Ah, não, não vai comprar. É legal quando o peixinho pega a isca e ele... Aí a pessoa fica, assim, né? Menina, vocês estão entendendo o que a D'Angélica está falando, né? Eu vou até comprar uma varinha dessa para ficar perto dos pescadores, assim, sabe? Né? Os pescadores feinhos, né? Gente, mas olha, falando sério agora. Pense num lugar muito tranquilo para você pescar. Para quem gosta, né? Já estou falando que gosta. Ah, é uns meninos bonitos. E vamos falar a realidade. É uns pescadores bonitos, realmente muito bonitos. Que terminou, né? De colocar o barco aqui e subir. Gente, mas olha, tem que ter paciência, tá? Provavelmente esses meninos aí... Fica o dia todo pescando. O dia inteiro. Igual a moça ali, ó. Ela chegou. Está ali no rio. Tem que ter paciência, gente. Fala sério. Eu sei disso. Você tem que jogar, ficar ali tendo aquela paciência, né? E o Seu Helio fala assim. Eu gosto já de... Ir lá no restaurante e... Já comprar já. Agora vamos lá mostrar para o povo, Seu Helio. Oi, eu mais gosto. Pai, tá. Papai, hoje está de água pesca. Você viu o que ela falou? A moça falou. Eu tenho uma vara a mais. Se você quiser, eu peço para você. Gente, você viu como é que ela pescou? Mas isso é um. Esse aí, qual que é esse pezinho? É o porquinho. Esse aqui é o porquinho. Esse aqui é o porquinho. Olha, você viu, gente? Mas olha que legal, né? Você viu ela falando? Tem uma vara lá, se quiser. Mas você viu como foi rapidinho? Ela jogou lá. Gente, estamos aqui no Rio Grande. A Rio Grande. E a prainha, né? Porque rio aqui, eles são prainhas. Onde você... Tanto a moça está pescando, ou você tem... Claro, eu não sei se ela tem barco. Então, ela fica aqui bem no rasinho e pescando. Agora, tem uns que vai além. E olha, se eu ando... É, bacana, né? Estamos de visa, gente. De São Paulo com Minas. É, olha aí, ó. A água é cristalina. É, olha aí, é um tanto de peixinho. Olha aí. Cristalina. É. Olha. Eita. É por isso que pega, gente. Porque olha essa água aqui. Olha essa água, gente. Rio Grande, no interior de São Paulo. Olha esse rio, gente. É prainha de Indiaporã. A cidade também é Indiaporã. Um lugar muito tranquilo. Pessoas maravilhosas. Onde tem os pescadores que deixam o carro, né? Estacionado. E vão pescar. Se não, se você não tiver, faz igual a moça ali. Taca a varinha. Ó, eu vou comprar. Próxima vez, quando o casal praiano vir pro interior, vamos pegar, eu não vou pegar a vara do Soelio, mas sim, comprar uma varinha e, ó, pescar. É, bacana. E aqui é legal pra se banhar também, né? Olha. Água ali, pra querer estalhar. Maravilhoso, né, gente? Olha que bacana. E esse peixinho corpinho, ele é pequenininho, né, Soelio? Não, ele tem pequeno, tem maiores, né? Entendeu? Olha, gente, olha a diferença do rio e o mar. Porque, olha, tem muitas pedras. Ó, tá vendo? Muitas pedras e o mar já é o diferente, gente. O mar não tem essa quantidade de pedras, né, Soelio? Já é uma areia bem, que você pisa assim, ó, de chinelo. Gente, na areia, lá no mar, eu não gosto nem de ficar de chinelo. Já jogo o chinelo longe e já começo. Aqui não, gente. Aqui realmente você tem que estar de chinelo, porque realmente machuca o pé, né, Soelio? Mas a água é muito boa. E outra coisa, o calor aqui é muito forte, né? É o ano todo aquele calorzão, né? Não é não? Soelio, você já bebeu o quê? Só água, né? Água, água. Ah, depois você tá com essa animação. Eu tô com animação, tô gravando assim, olha. Tá numa animação, gente, você não tem noção. É? Não, rapaz, não pensa numa animação. Aquela animação, sabe? Porque realmente eu tô bebendo aqui uma... Uma água de coco. Então, tipo assim, gente, mas eu te falo uma coisa. A dona Angélica não é por isso não, tá? Graças a Deus eu sou uma pessoa feliz, animada, mesmo sem beber a água que o passarinho não bebe, tá? Mas o seu Helio, agora quando ele começa a tomar aquela água que o passarinho não bebe, aí aguenta o coração, meu filho. Aí aguenta o coração. Aí ele fala, dá uma dose. Agora vamos caminhar aqui, vamos caminhar. Manda um beijo aqui pro pessoal, dona Angélica. Agora que eu comecei a cantar. Gente, olha que coisa. Gente, olha aqui. Aqui no Rio de Janeiro, esse marco aqui. Agora que você tá no marco. Olha, gente, eu quero ter onda. Olha. Bacana mesmo. Beijo, gente. Beijo, gente. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que pegar a estrada. Seu Helio tomar água, claro que o passarinho não bebe. E quando chegar em casa, aí sim, o seu Helio começa a tomar aquela água que o passarinho não bebe. Aí ele fica feliz, feliz. Aí quando ele pega pra gravar, aí... Eita coração, é animação até umas horas. Gente, mas tá certo, né? Porque se você dirige, se dirigir, não beba. Né? E realmente... Se beber... Não dirige. Não dirige. Então, tipo assim, o seu Helio é o meu motorista? Claro que não. Graças a Deus, somos casados há 29 anos. Estamos indo pra 30 anos de casado. Né? Pode falar mais nada, não? Só isso. Pode. Então, gente, ó. Um beijão. Se beber, não dirija. E se você estiver dirigindo, já sabe, né? Muita responsabilidade no trânsito. Então, só a dona Angélica que eu fico só do ladinho. Gente, estamos no Rio Grande. É o interior. É o rio. Venha pescar. Pescar, se banhar, curtir. E um dia maravilhoso. Venha, gente. Venha conhecer. É o Rio Grande. É o rio. É o rio.